Olá! Hoje a gente vai conhecer os ventos divinos do castelo. Pra quem já conhece, é ou não é? Oásis do vento. Deu êxito? Tá bom. Ele não me curtiu, não é? Tudo bem. Enfim, norte de Portugal, já bem próximo da fronteira com a Espanha. Aqui existe uma convergência de fatores naturais que eles convendam com maior cor. Aqui atrás mais uma usina eólica. Espaço pra campo em menos de 50 metros. Quase todo mundo velece nesse campo. E agora vou em Malu da Praia. Pelo do céu. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal